E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Como vocês sabem, eu tô fazendo um especial de Halloween com alguns vídeos sobre o tema, enfim, vilões da Disney também. E lá no meu Instagram eu tô fazendo um especial de Halloween também, onde toda semana eu tô postando um vilão diferente, um challenge de vilão diferente e algumas dublagens também. Então já corre lá no meu Instagram pra ver o que eu tô fazendo. E depois no final de tudo isso eu ainda vou postar um vídeo aqui no canal mostrando todo o meu processo de transformação pra cada vilão que eu fiz lá no Instagram. Então eu tô bem ansiosa, tô gravando tudo pra vocês, não deixando passar nada. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês três teorias de vilões da Disney que eu mais gosto. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, aproveita, ativa o sininho de notificação, assim sempre que eu postar um vídeo aqui no canal você recebe, né, a notificação desse vídeo e aí você assiste em primeira mão. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Antes de começar, já comenta aqui embaixo qual é o seu vilão preferido da Disney. A primeira teoria que eu vou falar é sobre a mamãe Gothel de enrolados. Bom, pra quem não sabe, ela é aquela madrasta da Rapunzel que cuida dela como se realmente fosse a mãe verdadeira dela. Tudo isso pra usufruir do poder que o cabelo da Rapunzel traz pra ela, que seria juventude eterna e beleza eterna. O que acontece é que existe uma teoria que a rainha má da Branca de Neve e a mamãe Gothel são a mesma pessoa. Bom, nesse momento que a gente já começa a perceber as semelhanças entre elas. As duas são fissuradas por juventude e beleza. E se a gente comparar as duas, assim, uma do lado da outra as imagens, elas realmente são bem parecidas e obviamente elas poderiam ser a mesma pessoa. Se você aí assistiu o meu vídeo no IGTV no meu Instagram, onde eu falo 5 curiosidades sobre vilões da Disney, se você ainda não foi ver, entra no meu Instagram e vai lá ver, viu, porque tá muito legal. Eu falei nesse vídeo que no começo, alguns filmes da Disney que foram, assim, os primeiros, eles não deixavam um fim fechado e certo para os vilões. Geralmente os vilões, eles caíam de alguma montanha ou precipício e iam de encontro às profundezas, mas não ficava explícito que eles morriam. É dessa maneira que a gente entende que, possivelmente, a rainha má caiu do precipício, mas não morreu. E aí ela se mudou para a Corona, né, que seria aquele lugar onde acontece a história de enrolados, e lá ela tentaria viver uma vida nova, mas claro, sempre procurando a sua fonte, onde ela poderia encontrar juventude e beleza sempre que quisesse. E essa fonte era a flor dourada, que foi usada para fazer um chá, uma sopa para a rainha tomar. E daí nasceu a nossa querida Rapunzel, que tem o cabelo com o poder da planta, da flor. Bom, essa teoria faz muito sentido até, vendo que as duas têm princípios muito parecidos e buscam também a mesma coisa. Mas e aí, você acredita nessa teoria? A segunda teoria que eu vou falar para vocês é sobre o vilão Skar, de O Rei Leão. Acredita-se que Skar e Mufasa talvez não fossem irmãos. Tudo isso baseado em alguns fatos. Vendo um pouco mais sobre a natureza dos leões, existe meio que uma regra, assim, nos bandos. É, basicamente, o leão, quando ele fica velho, né, o rei, o comandante, assim, lá do bando, quando ele fica velho, ele raramente morre de velhice. Ou ele morre em combate, ou ele acaba tendo o seu trono usurpado por um leão mais jovem e de outro bando. E a ideia é que esse novo leão, né, que assumiu o trono, ele mate todos os filhotes desse outro leão que morreu, justamente para acabar com qualquer herança do antigo chefe do bando. E aí, então, ele passa a ser o novo líder da matilha. É como o produtor e o diretor de Rei Leão mesmo disseram. Ocasionalmente, existem algumas matilhas que têm de dois a três leões chefes, mas mesmo assim, existe uma hierarquia entre eles. Um sempre fica na sombra do outro. E, consequentemente, eles não têm os mesmos pais. Então, eles acreditam nesses fatos biológicos que, provavelmente, o Scar não seria irmão do Mufasa. Bom, se isso é verdade ou não, eu não sei. Eu sei que no primeiro filme tem vários indícios de que eles realmente são irmãos. E eu gosto de pensar que eles são irmãos, porque eu quero acreditar que a Disney usou esse filme inspirado em Hamlet de Shakespeare. A terceira e última teoria que eu vou falar pra vocês é sobre o Peter Pan. Ah, Mariana, mas o Peter Pan não é um vilão. Será que ele não é um vilão? Bom, essa teoria fala que, na verdade, o Peter Pan seria mais vilão do que a gente imagina que ele seja. Se a gente for analisar bem os atos do Peter Pan no filme, ele basicamente sequestra as crianças de Londres e as leva para a Terra do Nunca. Ou seja, ele tira as crianças dos pais e faz com que elas vivam sozinhas em uma ilha. E, inclusive, ele priva essas crianças de poder viver. Porque a vida é simples, a gente precisa nascer, crescer e morrer. Deixando elas automaticamente pra sempre presas na infância. É claro que isso tem várias leituras. É óbvio que pode ser muito bom você ser pra sempre criança. Como uma metáfora de sempre lá dentro você ter a sua criança interior. Mas quando você pensa que você vai ser criança pra sempre, você pensa, cara, eu não vou viver. Eu não vou ter o desenvolvimento da minha vida. E ainda tem pessoas muito radicais que acreditam que, na verdade, essa coisa do Peter Pan pegar as crianças e levar pra Terra do Nunca, onde elas nunca vão crescer, na verdade, é uma ideia de que ele matou essas crianças. E lá na Terra do Nunca elas vão permanecer criança pra sempre, porque o espírito delas morreu criança, então elas vão ficar criança pra sempre. Decidam aí o que vocês vão escolher como verdade. E ainda já colocando o Capitão Gancho nessa história, existe uma teoria que falam que o Capitão Gancho, na verdade, é uma dessas crianças que o Peter Pan levou para a Terra do Nunca. Mas, por algum motivo, ele acabou crescendo. Ele acabou... Talvez ele se juntou com os piratas e aí acabou crescendo, enfim. Ele cresceu e, hoje em dia, ele tenta se vingar do Peter Pan e, ainda por cima, tentar pegar esse ninho e pegar o máximo de pó mágico que ele conseguir, porque só dessa maneira ele vai conseguir voltar pro mundo real e tentar encontrar os seus pais novamente. Gente, todas as teorias são muito loucas, mas tem muitas que fazem muito sentido. Então deixa aqui nos comentários quais outras teorias que vocês acreditam bastante na Disney. E se vocês quiserem, eu posso trazer num próximo vídeo toda a conexão de todos os filmes da Disney, um vídeo completinho, mostrando pra vocês como que os filmes da Disney se conectam. Também eu posso fazer um vídeo sobre a teoria da Pixar, que é como os filmes da Pixar se conectam. Deixa aí nos comentários se você quer um vídeo desses. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima!